Oi, aqui o VTuber trazendo mais um jogo para vocês, jogo de Pokémon para celular, Android e iOS, saiu mais um aí, esse aqui saiu com uma atualização bem interessante desse jogo, anteriormente estava com um idioma diferente, agora se lançou com um idioma em inglês e também alguns benefícios que estão aí este mês desse jogo Pokémon. Esses jogos Pokémon não são oficiais, então é importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho caso vocês queiram receber alguma novidade, as curtidas também são muito importantes e você assistiu o vídeo até o final, assista os vídeos até o final antes de fazer qualquer tipo de pergunta, assista os vídeos anteriores também porque lá estão as dicas e tudo o que você precisa saber. Então muitas pessoas que não se inscrevem no canal, estão chegando agora, não sabem como funciona o canal, então é só você assistir os vídeos anteriores que vão entender, tá? Eu posto aqui jogos todos os dias, faz quase um ano que eu estou postando jogos aqui e ainda não monetizou o canal, então para isso é muito importante que as curtidas e também o compartilhamento para aumentar os inscritos, né? A gente precisa bater aí 10 mil, essa é a meta desse ano, bater 10 mil inscritos, tá? E, né, por enquanto o curtador aí, né, como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, eu estou trazendo vídeos agora curtos porque realmente estou sem tempo agora, tá? E também a tendência é a gente abrir um grupo aí, quem sabe no WhatsApp, para estar resolvendo algumas questões como dicas, né? Que às vezes eu acabo colocando aqui no canal só uma vez, então... Antigamente eu colocava só um vídeo por dia, né? De algum determinado jogo, então era só um vídeo do aquele jogo e acabava que ele ficava com muito vídeo acumulado e às vezes não dava tempo de postar tudo, né? Em alguns casos eu também não consigo postar os jogos porque são idiomas asiáticos, muitas vezes não funcionam no Brasil e também a dificuldade também de fazer o login, então às vezes nem posto algumas novidades que acabam chegando para mim, porque às vezes nem funciona no meu celular, então se não funciona no meu celular eu acabo nem trazendo aqui para vocês, né? Então eu só vou trazer jogos que realmente funcionam, realmente estão pegando aí no celular, né? Estão rodando, porque senão não adianta ficar postando alguns jogos que aparecem em outros canais, sendo que os canais usam emulador, né? Então, assim, é uma dificuldade que a maioria acho que não vão conseguir jogar por causa disso. Então, somente jogos que não funcionam realmente e jogos que estão aí disponíveis, atualizações e ainda funcionam na Gameplay, na Play Store ou então no seu celular. Eu tenho muita coisa para fazer nesse jogo aqui, não dá para falar tudo aqui no canal, no vídeo, tá? Esse vídeo curto, então esses vídeos anteriores, assim, tem bastante dica para vocês aí. E não só isso, mas também na playlist, tá? Tem mais de mil vídeos aí no canal e playlists divididas aí com os nomes dos jogos, tá? Então, sempre dividir aí bem certinho e é muito importante esse compartilhamento aí de vocês, tá? Aproveitando e dizer para vocês, porque sem isso o YouTube não entrega o jogo, tá? E eu acabo não tendo esse incentivo e o gosto de querer trazer novidades para vocês. Então, incentivo aí para o canal, porque isso é muito importante, dá trabalho fazer esses vídeos, tá? E muitas vezes acaba não tendo muito apoio de vocês, tá? Nas curtidas, isso para mim acaba me desanimando às vezes, tá? Então, todo dia eu estou meio ocupado, agora eu estou fazendo faculdade aqui, então quase não tenho tempo para ficar direto aqui no canal. Mas, né, sempre estou testando jogos novos e pesquisando coisas novas para o canal. Esse jogo de Pokémon que realmente tem bastante partes boas, partes negativas também, queria que vocês dessem uma olhada, porque só a minha opinião, eu achei que o gráfico estava razoável. Mas, a gameplay também, mas alguns designs eu não gostei. Então é isso, até a próxima.